Olha, um homem foi preso por policiais militares após furtar um ônibus, foi na madrugada de hoje, no bairro do Lobato. Os PMs receberam a informação de que um veículo havia sido furtado dentro da garagem da empresa de ônibus Plataforma. O homem de 27 anos aproveitou que a chave estava na ignição e saiu com o veículo. Um funcionário percebeu, entrou em um outro ônibus e seguiu o suspeito. A polícia conseguiu abordar esse suspeito. Ele informou que levaria o veículo para uma oficina de desmanche no interior da Bahia. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos.